Meu nome é Leonel Rade e hoje o Brasil foi sacudido com a prisão de diversos milicianos, dois deles, pelo menos, envolvidos diretamente no homicídio da vereadora Marielle Franco. É importante que se diga que não existe nada mais danoso, nada pior, nenhum criminoso tão ruim quanto o miliciano, que é aquele policial que se corrompeu, que se utilizou do seu trabalho, se utilizou do equipamento, do dinheiro público para se favorecer pessoalmente, executar os seus desafetos e tomar o poder simplesmente com o objetivo de se favorecer economicamente e colocar o seu grupo criminoso no poder. É importante que se diga que esses dois indivíduos envolvidos na morte da Marielle Franco foram homenageados pelo senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. A mulher e a esposa de um deles trabalhava ou trabalhou pelo menos durante 10 anos, até 2018, no gabinete do senador enquanto ele era deputado. É importante que se diga que o Fabrício Queiroz, o homem do dinheiro, que não dá explicações do Ministério Público, também ficou, era ex-policial e também ficou durante dias escondido na zona de influência e de controle dessa milícia. Uma das milícias mais violentas e mais perigosas do Brasil. A gente pensa, sim, mas e o que tem a ver o Jair Bolsonaro? É importante que se diga que durante a eleição, dois seguranças do Flávio Bolsonaro foram presos em outra operação contra a milícia. Esses dois seguranças eram filhos de ninguém mais, ninguém menos, do que a famosa Valdo Açaí, assessora direta do Jair Bolsonaro. Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, também era assessora direta do Bolsonaro e recebiam, assim como a Valdo Açaí, sem trabalhar. Então a gente começa a ver a relação direta entre a milícia e o governo Bolsonaro. É importante que os policiais, agentes da segurança, sociedade, cobrem os esclarecimentos e cobrem o posicionamento, porque não existe nada mais danoso, nada pior para a segurança pública do que policiais corruptos administrando e participando diretamente de um governo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti